Escolheu uma série aqui, já iniciei, vamos lá Se é, se não é, agora vai ser Deixa eu jogar um vídeo aqui, escolha ele, não Vamos aqui, vai ser, não É, eu dei uma limpada, cara, eu achei que tinha deixado muito almoçado, você vem Então, vai inserindo as coisas, escreve um vídeo lá em casa O meu, agora fiz pra... Tentei fazer perfil, não consegui, cara, não dá Já levou as três, só Sétimo ano? Sétimo ano Ai Eu vou lá, vou lá, vou lá na caixa, acho que o meu dinheiro será por dele Não sei se é por de renda, não sei o cara que é Pô, a culpa não entende, não Parabéns, você dá uma longa renda dele lá na caixa Dá uma enxerga? É, mas deixa eu colocar um, dá pra você aí Não, 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 não Gostar Dá uma olhada, vai aqui no Geneva, viu o ar Oi, parceiro, o único ele sabe, como ele sabe o que ele tá fazendo Você dá uma olhada pra você, certo? É, coletou um, põe um aparelho lá, dá pra... Pra saber Ué, eu já comecei já Ficou moscando aí, eu já iniciei, ó Se der pra você usar, eu uso vitalício, se não der, eu tô expulento Já iniciei, vai lá Vocês não querem me dar em outras coisas? Viu, ó, já tô me chamando aqui, ó Viu, ó Viu, ó Viu, ó Viu, ó Viu, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Laura. Laura. E o Murillo. Quem mais? Quem mais? O Gita aí também. O Rian também. Certo. O Tati também. Júlio Alberto também. O Caoa também. O João Vitor. O João Vitor. Também. A Rafa, ela está também. O João Vitor. O João Vitor. Sim, eu coloquei você lá. Beleza, pessoal? É só confirmar aqui quem é João Gabriel. A Ana Luisa não apareceu aí. Dá valor. O Charles também não apareceu. O... O... A Eduard Souza não apareceu. O Igor também não apareceu ainda. O João Guilherme Baideck não apareceu. O Marco Antônio não apareceu. Maria Eduarda não apareceu. Esses alunos que eu falei tem um alô aí. Certo, pessoal? Vamos começar, então. Pessoal, para hoje. Para hoje tem a tarefa 11. Então, você tem que mandar para você. Eu vou manter a foto da 9 da 10. Certo? Então, tem a tarefa 11. Você tem que pegar na coxinha aqui. Tem a tarefa 11 para hoje. E... Aquela pesquisa. Uma comunidade quilombólica no nosso estado. De oportunidade quilombólica. Certo? A Ana está ali. O meu. Beleza. Vou aguentar aqui. Espera aí. Um, dois, três. Lá não está, né? Pelo açor que eu venho a estar. É isso. Os outros. Pessoal, então tinha a tarefa para hoje. Agora eu acabei de ver a mensagem da Maria. Outro eu vi. Acabei não dando um ok lá, mas eu vi. Certo? Então, era para hoje. Aquela pesquisa de um quilombo que tem na nossa... Na nossa... Nosso estado. E a tarefa 11. Certo? A tarefa 10 já foi. Tarefa 11. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, eu fiz a videoaula quinta-feira. Estão escutando? Tudo certinho? Laura, eu não devo ter visto. Laura, eu só não dei ok. Porque eu fui olhando e... Fui só olhando e anotando. Mas deve ter olhado sim. Fica tranquilo. Eu vou dar mais uma olhada lá e eu te mando ok. Tá? Pessoal, então nós vimos na última aula aí. Aliás, nas últimas. Entre a nossa aula de semana passada. E a nossa... E a videoaula que eu coloquei em quinta-feira. Sobre os afrodescendentes. Beleza? Não viu não. Deixa eu ver aqui lá. Se eu acho aqui a sua... Era aí. Traz a dúvida. Laura, Laura. Laura. Agora cadê? Parece o nome de... Vou dar uma olhada certinho. Mas eu acho. É que a boca fica tranquila. Pessoal, então nós vimos aí sobre os afrodescendentes. Nós vimos só para ir capturar. Já vimos sobre os indígenas. Já teve atividade. Teve aí... Na outra apostila. Falando sobre os indígenas. E agora estamos falando sobre os afrodescendentes. Sobre a cultura deles. E eu fiz uma videoaula aí. Que foi a hora da quinta-feira. Falando sobre o final da escravidão. Então, está até aí na tela de vocês. Aborção, escravatura e suas consequências para a população. Então, acabou a escravidão. Lindo. Ah, não tem mais escravos. Só que a maioria dessas pessoas que eram escravos. Ou... 99%. Só confesso a música. Não sei. Essas pessoas aí... O que aconteceu? Elas ficaram livres. Só que elas não tinham assistência do governo. Não tinha casa para morar. Não tinha emprego. Então, o que aconteceu? Eu sou lindo. Não sou rai lindo. Não sou mais escravo. Ai, que beleza. Vou viver feliz. Só que eu não tenho lugar para morar. Não tenho emprego. Não tenho dinheiro. O que aconteceu com essas pessoas no final da... Quando acabou a escravidão? Acabaram que muitos voltando, ficando mesmo na fazenda onde trabalhavam. Ficando com os seus ex-donos na condição de funcionário. Só que daí trabalhar com funcionário ganhava uma miséria. Ganhava essa miséria que tinha que ficar dependente ali. Ele ficava devendo muitas vezes para o dono da fazenda. Por quê? Trabalhava lá e tinha que comprar os mantimentos. Aí muitas vezes o dono ia lá, trazia os mantimentos e vendia mais caro. A pessoa ficava devendo. Devendo favor, devendo grana para o dono da propriedade. Então, ficou na verdade uma escravidão... É... Para o 27 que eu estou, Murilo. Desculpa. 27. Beleza, Rafa? Está notado a sua presença. Olha o Igor, apareceu ali esse Igor. Ei Igor, deixa eu notar aqui. Pessoal, então, o que aconteceu? As pessoas ficavam livres, digamos assim, Porém, essa liberdade é uma liberdade esfarçada. Porque eu sou livre, mas eu não tenho para onde, eu não tenho emprego. O que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar nas piores condições para o meu ex-dono. Não ficou a mesma coisa? Entendeu? Então, aconteceu com a escravidão, mas só que as pessoas afrodescentes viveram, continuaram vivendo nas condições péssimas que viviam. Então, a única coisa foi ganhar mais caro. Mas tinha que trabalhar. Ganhando muito pouco, não tinha oportunidade, tinha discriminação, certo? Então, as pessoas viviam ali em condições muito ruins. E nesse período que vieram os europeus trabalhar na rua de café, foi outro ponto que aumentou dessa discriminação. Porque os europeus que vieram, eles já viam trabalhar na rua, já viam trabalhar nas pequenas fábricas que estavam surgindo aí, fábrica de vidro, fábrica de roupa, que tinha na época. E aí, essa população lá, ela ficava com os piores empregos, as piores condições de trabalho ali. Certo? Bíblia, confere aí, na conversa lá, se você mandou pra mim, é a onze. Se não, depois você manda até dez horas, até meio-dia. Quer dizer, daí a tarde eu vou olhar tudo. Certo? O Ian tá escrevendo em japonês, Ian. Em chinês. Muito bom, Ian. Muito bom. Legal o que você tá falando aí. Certo, pessoal? Então, deixa eu só puxar aqui. Foi dessa forma aí que acabou a escravidão. Então, ah, foi, acabou porque tinham dó dos escravos. Na verdade, a escravidão tá no escravo, mas compensando. Por quê? Porque os escravos não ganhavam salário. Se ele não ganhava, ele não gastava. Se ele não gastava, o dinheiro não girava, entendeu? Então, tinha que acabar a escravidão pra ter trabalho salariado. Por isso que acabou também. Então, acabou. Acabou, como eu disse. Mas eles continuaram vivendo aí em condições muito ruins. E sofreram discriminação por vários, vários. Infelizmente, né? Triste isso. A população afro, descendente aí, ainda sofre discriminação, sofre racismo, o preconceito de ver direto, passar e reportar, ficar na televisão. Até que os jogadores, esses dias antes de entrar na quarentena, virem lá no jogo, né? Que foi antes da quarentena ou foi no final do ano. Aí, um jogador lá na Europa foi discriminado em campo, né? O pessoal, a torcida começou a gritar lá, certo? Certo? Então, aí, ao longo da história foram sendo criados leis, digamos assim, pra que diminuíssem e criminalizassem pessoas que causam racismo. Certo? Então, hoje, você pegar e discriminar uma pessoa pela raça dela, fazer uma piadinha... Olha, o Gabriel mandou aqui pra mim. Fazer uma piadinha em relação à cor de pele e tal, é discriminação, é racismo. Isso você vai responder criminalmente, você será processado, certo? Então, isso foi adquirido aí, esses direitos, essas leis de criminalização do racismo, ao longo da nossa história. Certo? E outra situação, eu até falei na videoaula, foi a questão das cotas raciais. O que é a cota? Quando vai ter um concurso público, um vestibular, o afro, descendente, o índio, que são as minorias, digamos assim, que são esses grupos que, ao longo da história do Brasil, eles foram discriminados, foram mal tratados, digamos assim, foi toda essa situação que nós vimos, eles são as minorias. Então, foi uma forma de reverter isso daí e trazer igualdade pra esses povos, que não tinham oportunidades dentro das universidades, dentro do mercado de trabalho. Certo? Então, as cotas são vagas, separadas da quantidade de vagas que tem pra entrar na faculdade. Ah, tem cinquenta vagas. Dessa cinquenta vagas, trinta vagas é pra todo mundo concorrer e vinte, pois é gente, não que seja assim. E vinte é vaga pra cota para afrodescendentes indígenas. Então, eu me declaro lá no vestibular que eu sou afrodescendente, eu vou concorrer apenas com pessoas afrodescendentes, certo? Não vou concorrer com toda a população. Então, são as cotas que é uma forma de inserir essa população afro e até indígena dentro das universidades, aí pra que eles possam estudar, entendeu? Então, é uma forma de diminuir o que foi feito lá no passado, minimizar esses horrores aí, certo? Ô João, tá interessante João falar isso. João, o pior de tudo, por ele, é proibido no mundo inteiro, não existe escravidão. Só que ainda assim, infelizmente, a gente vê que em vários lugares, até no Brasil, às vezes, acontece de pessoas ir pra algum lugar trabalhar pra fazer em algum lugar e viver em regime de escravidão. Tipo assim, chega lá pra trabalhar e daí não pode sair, não pode fazer nada, vive daquela praticamente escravidão. Mas escravidão mesmo assim é proibida, entendeu? Então, até pessoas que eu já vi reportagens aí, pessoas que iam trabalhar em fazendas, uma vez eu tava vendo uma carvoaria, que o pessoal, qual o estado que é? Foi pra trabalhar lá, com uma proposta tal, que ia ser assim, 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 chegou lá, vivia igual escravidão. Só que não ganhava nada, só tinha comida e tinha que ficar aí trabalhando, entendeu? Então, acontece aí, infelizmente, é triste isso, acontece em vários lugares do mundo ainda. Pessoas que vão pra trabalhar em alguns lugares e acabam ficando escravizadas ali, não pode sair, não pode fazer nada, só, né? Então, isso é um tipo de escravidão. Certo, pessoal? Então, hoje, essa população aí afro, ela já conseguiu muito aí de igualdade, melhorias nas condições sociais, né? Ocupar aí cargos que antes eram ocupados só pela pessoa branca, certo? Só por outros povos aí. Então, já diminuiu muito aí essa questão da desigualdade. Estão conseguindo, como eu falei, fazer uma faculdade, certo? Tem aí pessoas hoje ocupando cargos muito importantes dentro da sociedade, pessoas afrodescendentes, o que não acontecia antes, porque tinha toda essa discriminação, certo, pessoal? Então, o que eu falei na questão das cotas, tem as cotas que é uma forma de minimizar essa diferença, certo? Mas tem muitas pessoas afro que não utilizam essas cotas, fazem concorrem a vagas universais, universal, que é concorrem a todo mundo, certo? Mas tem as cotas aí, se a pessoa, ah, eu vou fazer a faculdade, ah, vestibular, eu posso preencher lá no meu, na ordem da ficha, se eu sou afrodescendente ou não. Então, vai, cara, tem que provar que eu sou aí, vou lá, faço, tenho essas cotas aí, certo? Ô, Renata, Renata, é a Rafaela, ah, é a Rafaela, ah, é a Rafaela, ah, é a Rafaela tá no fundo doido. Então, é bom dar uma pesquisada, ô Rafa, se tem lá, entendeu? Porque, como eu falei, todo lugar aí, tem situações em que as pessoas trabalham, se eu digitar aqui, vamos colocar aqui na internet, aqui, ó, escravidão. Vai aparecer reportagem de lugar onde as pessoas trabalham praticamente em regime de escravidão. Olha, ó, mais de mil pessoas foram resgatadas de condições de escravidão, aqui, ó, dia 3 de maio, reportagem, quer ver, ó, vamos ver aqui onde que foi. Notícia do trabalho escravo, dia mais uma história. Ó, mais de mil pessoas foram resgatadas de condições analógicas, análogas de escravidão, vamos ver aqui se é processo, tá no exame, ó, pessoal, né, bem sério. Produção de carvão, caverna ali, não, cadê? Você vai achar aqui, ó. Mas, em 2019, 1054 trabalhadores foram encontrados em condições de escravidão em 276 estabelecimentos em todo o país. O número é menor que a estrada em 2018. Mais quantidade de estabelecimentos, aí, pessoal, ainda existe, ó, de forma disfarçada, digamos assim, mas pessoas trabalhando em regime praticamente de escravidão. Então, o que seria esse agente de escravidão? Não é que vai ter pessoal lá com aquele chicote. A Minas Gerais teve 45 ações, 468 pessoas. São Paulo, Pará também teve. Aqui, ó, Distrito Federal, 79 pessoas trabalhando em condições degradantes para uma seita religiosa. Olha só. Meu Deus do céu. Cultivo de café, 106 pessoas. 95 no cultivo de milho. 67 na criação de gado. Comércio de varejeitos também. Destacou a comunidade aí. Construção de escravidão, escravidão, escravidão. 120 vítimas, não tem que ser anti-roupas. Pessoal, então, ainda tem muitos, muitos casos aí. Então, o que acontece? Agora, para eu lembrar, eu vi uma reportagem um dia do pessoal da... Pessoal que vem aí trabalhar na Bolívia, muitas vezes iam para trabalhar aqui no Brasil, porque eu vivia ali em São Paulo, no fundo daquelas fábricas que tem lá na... que vende roupa, leva roupa vende de março e tal, que caramba ali não podia nem sair. Era condição de escravidão. Então, por exemplo, aí eu vou trabalhar. Vou lá trabalhar... É... Pro... Pro Igor. O Igor fala assim, ó, eu tô precisando de... Você, você quer trabalhar pra mim e tal? Eu tô... Tô criando lugar lá na minha propriedade. Aí você vai lá trabalhar pra mim, eu vou te pagar tanto. Aí eu chego lá, a fazenda é 100km da cidade, por exemplo. Chego lá, o Igor pega e coloca pra trabalhar, certo? Aí não me paga. Não me paga, não me paga, eu tenho que acordar às 5 da manhã e trabalho até às 10 da noite. E o Igor só me dá a comida ali e passa o mês, passa o dia e eu falo, preciso ir pra cidade. Eu falo, não, Igor, você não vai não, depois você vai, não vai ter como sair não. E eu fico aí. E o Igor, não, mas Igor, eu preciso ir pra minha família. Não, você vai ficar aí. Então, isso, muitas vezes, é o regime de escravidão, certo? Então, quem tinha ali, a cora de café, na reportagem, o pessoal nas carboarias que vão trabalhar. Então, um lugar que é muito longe, dentro da cidade, o que acontece? A pessoa não tem como ir embora, fica lá. Então, acontece muito isso daí. Então, olha aí a reportagem que eu li. Mais de mil pessoas foram registradas. Eu vou buscar. Então, olha aí a reportagem que eu vou sair. Muitas vezes, a pessoa fica... É... É lá, lá... Se for na fazenda, a pessoa vai andar a pé, sem quilômetros, fica difícil. Agora, na cidade, muitas vezes, as pessoas ficam presas ali dentro, trancadas, certo? Quando é a situação dessas fábricas, que eu vi fábrica de roupa em São Paulo que tinha, a pessoa veio da Bolívia. Não conhece nada. O que que ela vai... A única coisa que ela pode fazer é ficar ali. Não tem pra onde ir, entendeu? Tem que ficar trabalhando em troca de miséria. Então, isso é escravidão. Ah, ganha... Pois é, a pessoa que trabalha lá das sete até... Da manhã até oito à noite, ganha 300 reais. Isso é uma escravidão, não é? Imagina, a pessoa trabalhar tanto, ganha 300 reais. Dá malemar, como dizia minha avó, malemar pra comer. Entendeu? Pra se alimentar. Então, isso é um tipo de escravidão. Não é só aquela escravidão que a gente vê lá nos livros, em documentários, em vídeos, que a pessoa vai lá e tem que trabalhar e tem chicote. Não. Não é só isso. É o regime dos escravidões quando você trabalha horas e horas exaustantes e ganha menos do que o mínimo, bem menos do que o mínimo de salário, certo? Pra trabalhar em condições precárias, muito trabalho. Beleza? Certo, gente? Podemos continuar? Nós paramos aí e ficamos aí. Então, aqui nós temos, ó... uma cabelinha do que é lá nos últimos anos o comparativo de salário entre pessoas brancas e pessoas africas. Então, vamos pegar lá, 2013. Vamos pegar em... Deixa eu só montar aqui. Vamos pegar em São Paulo. Em São Paulo é uma cidade grande, ó. São Paulo. Em São Paulo, em 2013, um branco ganhava R$ 2.656,86 a média salarial. O negro, ele ganhava R$ 1.386,00. Então, mais de R$ 1.000,00 a menos. Então, tinha essa diferença, e na tabela de V, ao longo dos anos, essa diferença salarial que tem aí entre os povos afro e povos brancos. Então, tinha essa discriminação. Mesma coisa acontecia, e às vezes acontece ainda em alguns lugares, a diferença salarial entre homem e mulher. Que o homem ganha mais que a mulher aí em algumas empresas aí em alguns lugares. Então, mostra que, ainda assim, temos desigualdade social entre a população afro, que é a população negra, e a população branca. Certo, pessoal? Aí tem um gráfico que mostra a distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos de idade, por nível de ensino, frequentado segundo cor ou raça. Então, a gente pega ali, 2011, a população branca e a população preta ou parna. Vamos pegar ali, faculdade superior, população branca, 65%, população afro 35%. Então, ainda assim, tem uma desigualdade muito grande em população que está frequentando a universidade. Aqui no ensino médio, o ensino médio já é melhor. A população afro está frequentando mais do que a população branca. A gente tem, nós temos também ensino regular, fundamental e outros tipos de estudo aí. Mas, dentro do nível superior, dentro da universidade aqui, ó, ainda é bem mais, vou colocar mais da metade, quase 65%. É a população branca frequenta. Então, ainda falta muito para a população afro estar toda dentro da universidade. Ah, mas tem condição, tem as cotas. Pessoal, mas muitas pessoas, mesmo com as cotas, muita população de descendência afro tem condição de vida bem precária, muito pobre. Então, se eu sou muito pobre, eu vou estudar ou vou trabalhar? Eu vou ter o quê? Trabalhar para ajudar a minha família. Se eu trabalho, eu não posso estudar. Se eu não estudo, eu não compro os meus estudos e não consigo fazer um curso superior, não consigo ir para a universidade. Entendeu? Então, eu falo, ah, mas tem escola para todo mundo de graça, tem universidade pública, tem as cotas. Beleza. Só que muita gente ou opta por trabalhar e poder sobreviver, comer, não é isso? Ou estudar. Então, a pessoa não tem condição de estudar e trabalhar porque ela vai fazer mais apenas trabalhar. Então, por isso que muita gente ainda dentro da população afro não está lá na universidade. Porque muita gente para de estudar lá no ensino fundamental, ensino médio, para ajudar a complementar a renda dos pais em casa. Por quê? Porque não tem condição. Não tem... Vou precisar de trabalhar. Eu trabalho, eu estudo. Certo? Certo? Então, acontece isso. De... Quem não tem? Pode ser, não. Tá? Pode comentar. Certo, pessoal? Então, o gráfico mostra isso. Aí tem algumas perguntinhas que a gente vai responder junto. A letra A diz o seguinte, ó. Você diria que a situação da população afro-descendente já é igual à população branca? Pessoal, o que vocês acham? É igual? Hoje? Tá igual aí? A população branca, a população negra? Tem as mesmas condições de vida? Ocupa os mesmos cargos? Ganha os mesmos salários? Não, né? Ainda tem uma grande diferença. Melhorou. Melhorou bastante aí do que era aí há alguns anos atrás, graças a essas leis que foram criadas, graças às cotas, a conscientização também da população em relação a essa desigualdade, essa discriminação. As pessoas começaram a mudar a sua cultura, o seu jeito, certo? Então, ainda assim, tem muita desigualdade. Qualquer resposta que vocês quiserem colocar a resposta de vocês ou anotar aí, ó. Não. Então, a grande diferença entre a realidade de ambas quanto a renda, o que faz com que também seja diferente entre duas populações, o acesso à educação, saúde e qualidade. Então, a situação da população adolescente não é igual porque, foi o que eu disse, a população branca ainda ganha mais, tem mais acesso à educação, saúde, certo, pessoal? Vamos colocar ali. Beleza? Então, se vocês quiserem dar uma resumida aí, coloca não, porque ainda há muita diferença em relação à renda, ao acesso à educação, ao acesso à saúde aí. Fico mais resumindo do que o que tá na nossa cochila. Beleza? Então, vou dar um tempinho pra vocês anotarem aí. Certo? Quem mais chegou aí? Cadê lá? Quem ainda não apareceu, que está com falta, é a Ana Luíza, o Charles, o João Guilherme Baidec e o Marco Antônio. Esses alunos estão aí, por enquanto, com falta. Certo, gente? Certo, gente. Anota aí. Dá uma piada que tá pronto, rapidinho, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. o charme apareceu já, sou louco não ia aparecer hoje prontinho aí, rapidinho Igor hein, Igor tá animado Igor, ai que bom hein, pessoal, fui pescar onde pro João, pegando peixe hein, rapaz tão bom hein, João pegou peixe na mão, tem que achar aquela foto, só vou tirar foto né João, mostrar pro povo você não acreditar que o João conseguiu pegar o peixe na mão, eu só acreditei porque ele estava lá, sempre que contasse eu não acreditar não gente, o bicho pegou, o seu peixe estava assim, medando água, ele chegou junto, ficou assim, abraçou o peixe, pulou por cima, rolou aquele peixe lá e saiu do peixe, um curimba desse tamanho assim, é pescador aí hein, aí ele postou no status, eu não vi, rapaz do céu, terminar aí, vamos gente fazer um frito se você manda aquele peixe, hein, João deu um trabalho aí pra limpar aí, rapaz já mandei, Gabriel não tinha mandado a atividade, beleza Gabriel, e aqui agora pega uns peixe até viu, acho que tem aquela foto, vamos aqui vamos ver se tem uma foto que eu que eu trouxe aqui ó ó lá gente, ó o tamanho do peixe ó aí ó 19 quilos, que peixe que é olha lá pessoal, peixe rapaz o curimbo que você pegou na mão né João deve ser pintado, o 19 quilos deve ser pintado o João foi o curimbo, o João juntou aquele curimbo lá na parte do céu vai roubar lá no barco, ele juntou aqui, juntou ali, grudou assim e já saiu do abraçado do peixe e aí é bom na pescaria, vamos lá pra ver pessoal, a B diz o seguinte, comprando o censo de 2000 a 2010 ou nervoso em relação à qualidade da população afro-descendente pessoal, ouve, nós já falamos aí, né, eu já falei que houve bem melhorias na questão do salário até na questão de busca pela universidade, pelo aumento salarial aí, então houve certo a luta pela igualdade e as leis específicas sobre manifestações, corre de trabalho e educação permitindo uma melhoria nas condições de vida dessa população embora sejamos ainda longe de igualdade então, melhorou muito, graças ao que eu falei, essas leis, a conscientização das pessoas, as cotas, as manifestações melhorou muito mas ainda assim, tem a desigualdade, certo? 19 quilos de peixe, rapaz, é um peixe muito peixe alguém estava falando que você comprou o peixe, ô Igor beleza, tranquilo certo, gente? então, a B dá pra colocar que melhorou, porém ainda tem desigualdade não teve a luta pela igualdade, mas ainda tem um pouco de desigualdade aí tá certo, não pode ser isso aí também beleza, essa B? dá um tempinho pra vocês depois tem a C pronto, gente? a B, vamos passar eu pego tudo cortado, as peias ela faz cortei o pé em uns três lugares barbado, que peixe que é esse? peixe de barbado é peixe de de mar, Gabriel tinha um caralho, ela trouxe um cascudo junto lá pelo livro, onde limpar que lá sim é bom de limpar pessoal, e a C considerando que foi dado aqui você atribuiu essas mudanças pessoal, então ainda é só a gente colocar graças às leis que foram criadas aí tem até um trechinho, deixa eu só puxar aqui um pouquinho tem até um trechinho aqui, ó a luta dos afrodescendentes né, estatuto de igualdade racial então, as leis que foram criadas aí então, só bem resumidinho dá pra gente colocar que foram as leis que foram criadas a legislação, o estatuto de igualdade racial certo, então dá pra já bem resumidinho graças às leis que foram criadas graças ao estatuto da igualdade racial então, posso colocar aqui graças ao estatuto da igualdade social e outras leis criadas beleza? então, nessa C eu posso colocar essa resposta aí graças ao estatuto de igualdade racial e as leis que foram criadas em benefício da população afro ah, não vai dizer dá pra ir pra traíra não Murilo, já morde o teu dedo já, Deus o livro ah, machuca o dedo mordi de traíra Deus o livro certo, pessoal? a C deixa eu só puxar aqui tá mais fácil então, a C graças às leis que foram criadas e graças ao estatuto de igualdade racial beleza? então, essas mudanças foram ocorrendo a isso graças às leis e graças à conscientização da própria população né, de respeitar a população afro né, que tinha muita discriminação então, hoje as pessoas estão aí vendo que todo mundo é igual beleza? beleza aí, a D qual é o que mais chamou a atenção? pessoal, os dados seriam as tabelinhas aí sobre o cooperativo de educação cooperativo da saúde e a tabela de renda então, qual deles chamou mais a atenção de vocês sobre a diferença de igualdade social aí? qual que vocês acham que mostra que tem uma maior diferença? posso colocar um exemplo? a cor de renda porque a população branca ainda ganha muito mais do que a população negra e isso a população negra acaba tendo as piores condições condições desiguais, piores ou posso colocar lá ah, foi o gráfico da educação do nível de estudo porque ainda assim a população branca consegue estudar mais consegue ocupar os melhores cargos certo? então, eu posso escolher ali e anotar aí é pra vocês a Maré Vargas apareceu? onde que você está, Maré Vargas? você está com falta, Maré Vargas apareceu ali certo, pessoal? você tem pra nove horas mais um pouquinho e a gente acaba não sei se você organiza aí estuda então, a D é a resposta de vocês e a E também vocês concordam com essas políticas? criação de cotas raciais as leis aí que foram feitas ao longo do tempo pra favorecer a população afro vocês são a favor que exista cotas, diversidades exista uma quantidade de vagas separadas somente pra concorrer pessoas afro-descendentes? então, a E é e vocês também certo? não esquecendo vocês tem que mandar a tarefa onze hoje tá vindo certo? não se esqueça a tarefa onze e aquela pesquisa lá sobre uma é vou também qual que é a página uma comunidade quilombola tem o nosso estado da página da página vinte e três até hoje certo, pessoal? beleza? podemos seguir? pra gente finalizar aí mais um pedacinho da coxila pessoal, aí tem o seguinte aqui esse texto Ribeirão de Caixadas duas culturas relacionadas ao meio ambiente então vamos lá dentro da enorme universidade cultural do nosso país há ainda os grupos tradicionais reconhecidos pelo governo federal em decreto de 2007 quando as políticas públicas adotadas para indígenas e quilombolas foram ampliadas é o caso dos povos ribeirinhos que são habitantes tradicionais das margens dos rios com destaque para os rios Amazônia Amazônia, desculpa que somam 6.503 indivíduos historicamente essas populações são formadas por mestiços de indígenas portugueses e negros que se instalaram ao longo dos rios sobrevivendo da pesca artesanal e da agricultura de subsistência além do extrativismo vegetal o mais interessante é seu profundo conhecimento sobre o meio em que vivem e sobrevivem eles são especialistas nas várias espécies de vegetais e animais de sua região inclusive as várias espécies de peixes e seu ciclo de reprodução as cadeias alimentares estabelecidas entre outros aí por isso as técnicas utilizadas para suas atividades são preservacionistas ou seja eles ajudam a manter os ciclos naturais e consequentemente mantém a sobrevivência de seu grupo pessoal então esses povos aí a gente falou nós falamos dos indígenas falamos dos afrodescendentes certo mas tem também os povos riberinos quem são esses povos riberinos? são povos que ao longo da história foram aí vivendo as margens dos rios né tem descendente de afro de africano misturou com índio misturou com português então criou-se esse grupo aí chamado riberinos são as pessoas que principalmente vivem é a maioria em áreas da floresta amazônica e eles vivem da pesca da agricultura ali e eles sabem se é ir da coleta da caça eles sabem certinho é como que é o ciclo dos peixes o ciclo da natureza então eles consomem os produtos ali fazem a pesca certinho até tá ali só um ciclo lá aqui pra vocês quer ver são especialistas por isso as técnicas são preservacionistas ou seja eles ajudam a manter os ciclos naturais então eles observaram ao longo os pais da rosa como que o peixe vai se reproduzir quando que eles podem pescar quando que eles não podem pescar para não diminuir diminuir a quantidade de peixes certo e a questão da da floresta que eles podem retirar na floresta o período dos frutos então eles consomem da natureza só que de forma sustentável o que é que forma sustentável de forma sustentável é que quando eu retiro da natureza reutilizar algo só que preservando para que eu possa reutilizar depois eu vou pescar por exemplo lá no rio eu vou lá e pego 50 peixe no rio não preciso de 50 peixe eu posso pegar dois ali comer quando acabar eu vou lá e pego mais não é assim? funciona? então isso é uma forma sustentável até hoje foi proibido a questão da pesca alguns exemplares de algumas espécies de peixe eu não posso trazer se eu trouxer é crime por quê? porque as pessoas já pescaram tanto esses peixes em um dourado que quase não existe mais então hoje tem leis que protege aí esses algumas espécies de peixe para que ele volte a quantidade não que tinha lá desde o início mas que aumente a sua quantidade aí certo? então essas pessoas elas vivem ali em comunidades vivendo da caça da pesca da coleta da agricultura de forma sustentável sem e acabando com tudo e aqui tem algumas imagens mostrando olha aqui o jeito que eles vivem em cima de parafitas no nome dessa quando é em cima da água assim essa estrutura pessoal imagina morar aqui olha que doido estou pensando no banheiro onde que é aí sabe que eles fazem as coisas vai pra água nem meus pais podem usar porque é na beira da água esqueci o que o rio falou ali pesquisa peixe barrado esse caminhão nem um espinho sem rasgar eita vou ver depois Gabriel certo pessoal então tem algumas imagens aqui ó eles pescando então são pessoas que vivem ali a margem dos rios certo então você já deve ter visto em reportagem e outras imagens aí e eles pescam apenas o que? para sobreviver vende um pouquinho dos peixes pesca ali uma quantidade vende e consome não porque a quantidade enorme de peixe eles pegam apenas o necessário que eles vão poder ganhar um dinheirinho e recomer esse peixe e claro respeitando o ciclo da piracema que é o período do peixe reproduzir e tal beleza gente? certo? aqui também para a gente finalizar para acabar o sábado quando não vai acabar já os caissários que se estendem em baixa mudança ao longo do litoral são povos que vivem ali no litoral até lá em Porto Seguro eu fui só que eram indígenas que viviam ali na no litoral da Bahia então tem bastante povos indígenas aí mas os caissários também são povos que vivem da pesca artesanal pessoas que vivem ali como se fossem de rios mas eles vivem no litoral e vivem na pesca aquele pessoal que vai para o mar pescar vende esses peixes um pouco eles tratam para a família certo? então ali as casinhas deles casa caissária típica então povos que estão ali desde a colonização já são descendentes afrodescendentes que já misturou já casou com portugueses casou com índios e vivem essa 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 vida aí pescando vivendo no litoral beleza? tá aí gente socorro certo pessoal então nós vimos hoje para a gente finalizar sobre os afrodescendentes e os direitos conquistados vimos aí sobre outros povos que tem no Brasil também além dos afrodescendentes que são os ribeirinhos que vivem a mar dos rios principalmente os rios amazônicos e os caissárias são povos pescadores que vivem no litoral pescando pescando no mar beleza? tá até mostrando aqui que muitos desses povos já são prejudicados por quê? porque o pessoal joga lixo vai esgoto para ir no rio e eles como vivem da pesca isso prejudica por quê? muitos peixes vão morrendo ou ficam contaminados eles pescam esses peixes como esses peixes esses peixes estão muitas vezes contaminados certo? então vai viver do quê? se o cara é pescador nasceu pescador já deve pescando e vai fazer o quê da vida se não tiver peixe que os peixes verem contaminados aí pela pelo esgoto pelo lixo pelas pessoas que vão para a praia e deixam sujeira lá vai então precisa de políticas aí de preservação para que essas pessoas possam viver aí tranquilo da peça como eles vivem certo? pessoal então vamos finalizar aqui na página vou até pulei aqui na página 33 beleza? filha de tarefa para a próxima aula olha só tarefa para a próxima aula nossa para a próxima live a tarefa 12 beleza? certo? tarefa 12 quem não mandou ainda a 11 é é o mosquito que não era o coisa lá fechinha do coisa que parecia um mosquito mesmo que é é não que isso lá não Gui daí eles vivem lá na praia ali pertinho da nova que tem os os resorts os lugares mas o Gui foi do foi para o procurar sempre na nossa comunidade de pescadores tem o pessoal que vive da pesca lá lá são os caissados pessoas que moram ali e vêm da pesca muitos ali desses povos acabam trabalhando turismo é trabalhar com o Guia trabalhar atendendo as coisas ali na praia por quê? porque a quantidade de pesca muitas vezes vai diminuindo ali no litoral ou água suja ali desgoto acaba prejudicando certo? fica tranquilo vou olhar vou olhar tudo aí beleza? pessoal então é isso vamos finalizar para a próxima semana tarefa 12 beleza? um grande abraço a vocês tudo é bom tche e vamos encerrando por aqui nossa nossa live de hoje quanto tempo que deu? deu 50 50 minutos deu 3 minutos antes de deixei a musiquinha beleza? tchau tchau até mais boa prova para vocês abraço interrompendo